E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, inaugurou a primeira clínica veterinária do programa Meu Pet no Estado, em Votuporanga, durante a visita na região. Garcia também liberou recursos para as áreas da saúde e de infraestrutura de Jales. Em Votuporanga, o governador entregou a primeira clínica veterinária do programa Meu Pet do Estado. Outras nove devem ser inauguradas em breve. Essa clínica vai prestar um serviço fundamental para o cuidado ao pet, seja exame, seja pequenas cirurgias e naturalmente um cuidado do bem-estar dos pets aqui na cidade. A clínica foi construída em um terreno da prefeitura com recursos da Secretaria da Saúde do Estado. Ao todo foram investidos 5 milhões de reais. Aqui nós conseguimos fazer uma parceria do governo de São Paulo, município de Votuporanga e a nossa universidade, nosso centro universitário. Curso de veterinária vai cuidar desse hospital e além disso fazer dele um hospital escola. A clínica conta com raio-x e ultrassom veterinário, além de equipamentos de análise laboratorial. Durante o evento, também foi inaugurada uma arena esportiva com investimentos de 546 mil reais e a construção de um pontilhão entre Votuporanga e Valentim Gentil. A cidade passou para o outro lado, ela prosperou demais, alcançou um volume territorial muito grande. O governador viu, fizemos um desenho, um mapa e ele entendeu o quanto que essa ocupação está trazendo necessidade, né, porque há uma interligação de bairros da cidade e até a cidade de Valentim Gentil, para que faça essa integração, essa mobilidade urbana. O DR agora vai fazer a licitação do projeto executivo com a obra, para que a gente possa, até o final do ano, ter essa obra iniciada e facilitar a fluidez desses bairros e também da ligação com Valentim Gentil. O governador Rodrigo Garcia também esteve em Jales, onde liberou 2 milhões e meio de reais para a Santa Casa e ainda assinou o convênio, também no valor de 2 milhões e meio de reais, do programa Nossa Rua, para pavimentação de ruas da cidade. Na região, o governo do estado tem investido também nas vicinais. Os 10 quilômetros de terra que ligam duplo céu até a usina Colombo devem receber asfalto em breve. É o sonho da população, você imagina nesse tempo seco a poeira, tem muitos produtores que moram na beira dessa estrada municipal, quando não é poeira é barro, tempos de chuvas, então é um sofrimento muito grande, então é um motivo de muita alegria mesmo.